O meu convidado é só dizer que tava com calma aqui Oi, Iracy Oi, querida Obrigada, Iracy Só vai receber uma serenata, mas já que a Sônia nem quis sair com a gente E aí, Iracy Ela tá emocionada, eu também quero ganhar uma música Filmou? Ah, ainda bem, que eu sou burro O meu convidado é só A Sônia nem quis ver Eu sou burro A Sônia nem quis ver A Sônia nem quis ver A Sônia nem quis ver O meu convidado é só A Sônia nem quis ver E aí E aí Eu vejo esse momento, né, da senhora Essa idade só uma vez Com saúde, com Com tanta coisa boa, né? Que coisa linda Dois balões Eles iam lá no restaurante, mas só não quis ir Não é que nem quis O que é isso? Amém. 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 Cê toca em 12, não toca? Amém. 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 Que lindo. Essa é linda mesmo, né? Nossa. Isso aí é emocionante, é maravilhoso. Que bom, tá gostando. Nossa, eu adoro. Vai ficar pra história. Vai mesmo. Amém. Amém. Agora temos aqui a última, acho que você vai gostar muito. A gente fica hipnotizado, assim, na hora que se acaba a gente para sempre assim. Nossa, caramba. Tem alguém que toca violino aqui? É a Júlia. Olha só, ela mesmo. Essa aqui. Mas não tem vídeo, é só cá? Não. Ah, sim, só eu lembro que você falou. Que bela minha amiga de violino. Vamos lá. Ela para de tocar, a gente fica assim. Esquece até de aplaudir. Esquece até de aplaudir. É a Júlia. 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 O que é isso? 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 O que é isso?